Quer aprender a desenhar o seu personagem favorito de anime? Mesmo que você não tenha aquele famoso dom para desenhar? Então confira o link especial na descrição. No último vídeo nós testamos colocar um pendrive na tomada USB. Muitos apostaram que iria explodir. Outros diziam que o pendrive iria armazenar 4 GB de energia. E será que foi isso mesmo que aconteceu? Se você ainda não assistiu o vídeo, clique no card aqui em cima para ver o resultado dessa experiência maluca. Mas no teste de hoje vamos fazer algo diferente. Todo mundo sabe o efeito incrível que acontece quando se mistura mentos com coca-cola, né? Mas e se a gente colocar os dois juntos dentro de uma melancia? Será que explode? Deixe a sua opinião nos comentários do que você acha que vai acontecer. Bom, aqui temos melancia, mentos e muita, muita coca-cola. Nessa experiência tivemos que gravar na rua para não sujar tudo. Então você já deve imaginar o trampo que deu. Por isso, já vai deixando o seu like aqui embaixo. E vamos começar a bagunça. Agora, precisamos colocar todos os mentos em um recipiente grande, de forma-se rápido na hora de colocar dentro da melancia. Bom, vai levar um século para abrir todos esses pacotinhos. Então vamos acelerar. É muito mentos! Olha só o tanto! Pronto, já abrimos todos esses pacotinhos de mentos. Agora vamos colocar tudo dentro da nossa melancia. Mas antes precisamos cortá-la e retirar toda a polpa. Você deve estar imaginando o tempo que levou para limpar essa melancia, né? Bom, foi muito tempo. Mas não podemos abrir um buraco muito grande, para não perder a pressão na hora de colocar os mentos. Mas graças a ideia genial do nosso cameraman de usar o cabo do martelo, conseguimos tirar toda a polpa da melancia em alguns minutinhos. Olha só a sujeira de melancia! Que lambança, hein? Momento Lucas Neto do vídeo. Pronto, agora vamos encher nossa melancia com Coca-Cola e depois jogar todos os mentos. E como você pode ver, uma das cocas já está estressada. Sujou tudo! Tomei um baita de um banho de Coca-Cola. Mas enfim, vamos continuar. Pois é, estourou outra Coca-Cola. Acho que precisa encher mais devagar. Vamos jogar todos os mentos na melancia e ver o que acontece. É, infelizmente não aconteceu nada. Pensamos que os mentos poderiam estar estragados, então fizemos um teste só com a Coca-Cola. E veja, funcionou muito bem. Bom, os mentos não estão estragados. Acho que o problema foi o suco da melancia que entrou em contato com a Coca-Cola e fez ela perder o gás e sem o gás não funciona. Estávamos esperando uma baita de uma explosão e você também, certo? Então não vamos parar o vídeo por aqui. Vamos explodir essa melancia. Como? Olha só, fizemos algumas bombas usando foguetes e vamos explodir essa melancia. Só que para explodir a melancia com bomba, vamos ter que ir para um lugar bem afastado de casas e pessoas. Pronto, a melancia já está com a bomba, só falta acender. Ah, galera, não tente fazer isso em casa, é muito perigoso. Agora vamos explodir a melancia de vez. Vamos acender a bomba e correr. Caramba, o estouro foi muito alto. Fala a verdade, galera, essa explosão merece um joinha, hein? Então já aproveita para se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo. Mas e aí, você apostou que iria explodir ou não? Conte para a gente aqui nos comentários. Quer aprender a desenhar o seu personagem favorito de anime? Mesmo que você não tenha o famoso dom para desenhar? Então acesse o querodesenhar.com, um site que vai te ensinar passo a passo a criar desenhos profissionais. Ficou curioso? Então confira o link especial na descrição. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu joinha aqui embaixo. E aproveita para se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!